Bem com vocês, espero que estejam todos bem. Receitinha de hoje, gente, vai ser broa de fubá, isso mesmo, broinha de fubá. Eu vou passar os ingredientes da nossa broa. 500 gramas de fubá, 500 gramas de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar. A receita pede uma xícara e meia de margarina gelada, tá? Eu vou usar uma parte aqui da que eu tenho aqui, 5 ovos. Vamos, uma colher de sopa de erva doce, duas colheres de sopa de fermento químico pra boca. Gente, como faz sal na margarina, não está pedindo pra colocar sal, mas eu vou pôr uma pitadinha de sal também. Ó, vai ser tudo mexido aqui muito rápido, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os ovos aqui na minha tigela. E o açúcar. E vamos começar a dar uma misturada aqui nesse açúcar com o ovo. Fala que não é pra mexer muito, não, mas vamos dar uma misturadinha. Deixa eu colocar um poro aqui debaixo. Gente, eu coloquei aqui, nem sei se vai caber tudo aqui. Fala que não é pra mexer muito, 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 não é pra mexer muito. Fala que não é pra mexer muito, não é pra mexer muito, não é pra mexer muito, não é pra mexer muito. Gente, eu vou usar aqui na minha receita 6 colheres de sopa de margarina. E aí Não é pra mexer muito, não é pra mexer muito. Não é pra mexer muito, não é pra mexer muito, não é pra mexer muito. Não é pra mexer muito, 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 não é pra mexer muito. Tchau. Gente, a bacia é pequena, mas cuidadinho eu tô conseguindo misturar. Então, quando você for fazer, pega uma bacia que é melhor. Eu achei que acabei tudo aqui, um quilo de ingrediente seco, mas foi pequeno aqui o bolo. Não dá espaço, né? Tem que ter espaço pra poder espalhar a massa e juntar ela. Tem que ter espaço pra poder espalhar a massa e juntar ela, gente. Até ficar uma bola só. Ó, vai tirando até misturar tudo. Então, meu erro aqui foi colocar nessa bacia, nesse bolo, nessa tigela pequena. Mas já estou quase dando ponto já. Tchau. 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 gente já untei a minha forma ó já misturei aqui nossa pessoal já untei a forma aqui com óleo e fubá agora vamos modelar as nossas bruinhas e mais ou menos uma colher cheia aqui e nem fazer aqui minhas bruinhas gente o formato tamanho fica a gosto de cada um tá pegando uma colher cheia ó E aí E aí E aí E aí Gente, a minha eu vou fazer meio achatadinha, tá? Porque ela vai dar uma crescidinha. Eu não vou deixar muito alta, não. Eu não vou deixar muito alta, não. Eu não vou deixar muito alta. Ó, gente, eu coloquei assim, ó, três carreiras de quatro. Três carreiras de quatro, mas vamos ver se não vai crescer e grudar. Agora eu vou levar pra assar, meu fone já está pré-aquecido. Olha aí, minhas broinhas. Essas aqui ficou mais chatinhas, daí essas aqui eu já deixei mais redondinhas, daí eu dei uns cortezinhos e as outras estão lá no forno. Agora, vou pegar umas patas pra desgrudar ela aqui. Olha, gente, já tirei as primeiras broinhas do forno, ficou assim, ó. Essas ficou chatinhas, né? Aí essas aqui eu já deixei mais redondinhas pra gente ver. Vou fazer vários formatos aqui pra ver como vai ficar. Essas aqui ficou assim, achatadinhas. Daí eu vou desenformar. Pessoal, nossas broas ficaram prontas. Gente, eu vim mostrar pra vocês como ficou as nossas broinhas. Olha que delícia. Gente, ficou divina. Já experimentamos. Já experimentamos aqui. Ficou muito boa essa receita. Se você nunca fez, experimenta fazer. Ai, é quem vem aqui junto com a vó. Come, meu amor, come. Pega uma pra você. Pega. Pega uma. Pega uma broinha pra você. Epa! Aê! Gente, então agora vamos tomar aqui o nosso café com essa broa. Eu ia falar o seguinte. A receita que eu fiz fala que rende 24 porções. Só que eu peguei e fiz desse modelo aqui. Então a minha rendeu 39 broinhas desse jeito aqui. Gente, vamos tomar um cafezinho aqui. Eu vou quebrar uma broinha aqui pra mostrar pra vocês como é que ela fica. Gente, fica maravilhosa. O sabor é delicioso. Gente, experimenta fazer aí se você nunca fez essa broinha. Ela é com um aroma de... O sabor de erva doce. Fica maravilhosa. Então, gente, eu vou tomar aqui um cafezinho e experimentar aqui essa broa que está deliciosa. Delícia. Gente, espero que tenham gostado aí da receitinha. Faz aí na sua casa. É uma delícia. Vamos dar tchau, pessoal? Junta e vovó? Fica aqui e vamos dar tchau. Pega mais não. Come a sua lá. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Fala tchau. Tchau. Chocou a boca? Morde. Olha lá. Começou lá. Espero que tenham gostado aí da receita da broa. Fica com Deus. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí